No dia seguinte, o laboratório recebe uma visita inesperada. Desculpa pela intromissão. Ah, você não é o Lukashi? Oi, Rashida-san, Okabe-san. Lukaku, você não está com a espada demoníaca Samidare. O que é o significado disso? É? 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 Eu até quebrei o selo da estimada espada de herança. Meu Deus, ele inventa cada nome. Ele ainda tem, ele ainda tem, ele ainda tem... Batilda, quando eu ouvi que você estava vindo hoje, eu estou só pensada com você. Na verdade, eu não sabia que ele viria. Desculpa. E... Ah... Eu vou voltar para a Tori, então... Ah, desculpa. Eu vou voltar e pegar. Não... Agora eu vou voltar. Ah... Mestre Ritmo e Miss Tritin, você não tem mais... E eu vou voltar para você? Não, eu estou bem. É... Não é hora eu deixe da... Malchuto encontrar a Samidari hoje. Eu olho para fora da janela com uma expressão metodicólica. É uma espada japonês e uma espada amaldiçoada da mitologia nórdica são uma combinação muito ruim e que não é nem engraçada. Para o começo de conversa nós temos uma espada aqui. Eu... como é que... O que eu deveria... Lukaku... Você é o meu irmão, mas ainda não tem nada de ser sincero. S-s-sumiramente... Desculpa... Nesse momento... Você ainda tem tempo para usar. Tudo bem? Se você quiser entrar na minha labo... O propósito, que tal se juntar ao nosso laboratório? Ah, eu? É, o Lukaku me encara com um olhar vazio. Mas eu sou deletado e não sou bom com ciência de engenharia. Eu provavelmente vou apenas atrapalhar. Mas, não é que isso? Você me importe muito bem? Não, não é que você me haja com o Maiuro, não é que você quer? Não se preocupe com isso, mas a gente está meleza. Luka-kun, elas são real? Nós a gente vai ser você aqui, Luka-kun. Mas, assim, se você for um Larcó 송 do lado dele, Mayushi tem uma específica de uma ordem do Okari, Eu acho que há uma ordem de lei, então eu acho que não há ordem de luka-kun. Mas, sabe, se o Lukaku vai ser um lab-man, então a Mayushi tem uma condição para o Karen. Não importou, né, o Lukaku. Mayuri fica entre nós dois, como se fosse porque o Lukaku. Foi ela que chamou o Lukaku aqui. Eles são colegas de casa. E, e, o Lukaku é, né, hoje é o cliente de Mayushi, né? E hoje o Lukaku é convidado a Mayushi. Ah, ele veio para uma sessão de ajustes, então não me atrapalha. Mas, Mayuri-chan, eu não quero fazer cosplay. Ah, pode realmente ser só uma sessão de ajustes. Aham, vamos só ter certeza que o tamanho está certo. Parece que a Mayuri o forçou a vir aqui. Para ela, garotos mundos apenas existem para fazer as fantasias de cosplay para elas se tornarem realidade. Meu Deus. Mayuri mostra a fantasia que ela fez. Então, né... É uma fantasia da Kilari-chan do Rai-net. É só minha imaginação, essa fantasia é bem curta. Não sei se é a primeira vez que ela... Que ele vê a fantasia, mas o Lukaku apenas observa espantado. De qualquer forma, eu diria que está 70% completa. Mas eu quero que o Lukaku... Ah, para ver agora. Aqui... 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 Provar aqui... Lukaku olha para mim e para o Dara. Então, olha para baixo escondendo o rosto envergonhado. Não posso. Não posso. Por favor. Ah, aqui é onde eu com o mestre Lukaku deveria ajudar. Ele está tentando ajudar ou Lukaku ou a Mayuri. Não põe dentro de você. Lukaku olha para o escondendo. Ah, escute-me esse tipo. Mudar as suas roupas e mudar o seu próprio ser. Essa fantasia pode ajudar ela a crescer. Coloque agora mesmo. Lukaku, isso é uma coisa que eu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E o tempo que eu gostei do nosso de novo, e o tempo que eu gostei do nosso primeiro, eu a meia de novo, 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 meia de novo. Ela sacrificou seu tempo de sono no momento de comer sua banana favorita, e na hora do seu frango saboroso número um, apenas para poder costurar, costurar, costurar. A sua força é toda a sua força. Mas ela pode deixar esse tipo de esforço ser desperdiçado. Mas... Isso é verdade, mas... Hoje o lukaku está se curvando ao poder das minhas palavras. Hã? 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 Espera o segundo, ahhh! Maiuri segurou o braço do braço do braço para o braço para o vestiário. Certo, eu não sei a gente, mas agora eu tirei a roupa. Ah, Mayuri, por favor não me toque aí, eu vou me trocar sozinho, por favor, espere lá fora. Ah, meu Deus, o que vocês dois estão afrontando, mas eu quero isso é bem complicado, Mayuri vai te ensinar passo a passo. Que isso, coisa que não dá nem para traduzir. É muito... Yuuri... Não, não é Yuuri, por favor, Lukaku é um homem. Lukaku é um homem. Há alguns minutos, se passar, a Mayuri aparece primeiro. Ela aparece satisfeita. Lukaku! Olha... Hazukashigaraz ni dete kite yo! Vamos, Lukaku, não seja tímido. Lukaku não aparece mesmo com a Mayuri chamando. Lukaku? Lukaku? Finalmente, o nervoso Lukaku sai do vestiário. Que isso? Lukaku parece estar preso a chorar, eu já consigo ver as lágrimas se formando. Lukaku? Essa saia não é muito curta. Essas pernas das esposas são bem atras... Espera aí, meu Deus, meu Deus. Estou olhando para as pernas de um cara, meu Deus. Que merda que eu estou dizendo? As pernas dele estão definadas. O que está acontecendo aqui, Lukaku? Ah, Mayuri está emocionada. O Kaku finalmente vestiu uma das minhas fantasias. É... É tão... Ah, não, pera aí. Não está falando. É, estou tão vergonhosa. Eu sou um homem, eu deveria vestir isso. Você sabe o que dizer? Fofura é justiça. Eu não sei o que você quer dizer com isso. Parece que é o trabalho da Mayuri, né? As roupas e as modelos estão se juntando. Um ótimo trabalho, como sempre. A roupa e o modelo trazem o melhor de ambos. Em 3D, eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou falando com a Faelis e a Faelis. Mas eu estou falando com a Faelis e a Faelis e a Faelis. Fotógrafos que tiram fotos de cosplayers mulheres rígidas de uma global... Ah, tá. Vai ser contrário com onde os cosplayers se reúnem, como na... Komima ou no... Pedonal em Aikihabara. Não sei o que é isso. Mas... O que você acha, Karen? Oh... Oh... S... S... Sim... Bem, quando eu me questiono, eu assino vagamente. Eu estou fascinado mais da Dimitir e ser terrorizante. Mas Lukaku, 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 Lukaku é um homem mais curto. Um homem não deveria ficar fascinado por outro homem. Ah, meu filho. Eu puxo meu telefone e coloco no ouvido. Eu estou! Agora, eu estou fazendo um golpe de sangue. Não, não não é não porra. Não, não porra. Eu, pelo menos, isso... É uma espécie de péssaro em grande vida. E... M... Msa... Que... Comprisca, um corpo puxo. Um homem que as meninas já está passando no corpo. Não, não é uma organização. É um sobretudo. Um homem que as meninas está usando o corpo. É, o chão estámos lá. Ah... Ah, tu me parece? Tá. Eu estou fazendo uma espécie de péssaro. Ah... Se eu posso conseguir ele preencher isso, Se pudermos adquirir esse poder, nós podemos contra-secar a fãs corrupção da corrupção. Entendi. A cidade ainda não pode me dar a mão de vocês. Isto é a escolha de Steins Gate, né? Elpsai Konguru! Ele sorriu para Lukaku, e os outros estão olhando fixavelmente. Lukaku... Eu sou o meu irmão. E agora... Quando a guerra, eu quero que você tenha um equipamento de Samidari. Eu quero que você tenha um equipamento de Samidari. Ok, Lukaku, um discípulo meu. Já, agora em diante, você deve ser uma batalha equipada com a Samidari. É... É? É... O Kirari-chan não tem uma espada, né? Ou seja, eu não tenho uma espada com um lupa. Ou seja, eu não tenho uma espada com um lupa. Ah, o Kirari-chan não tem uma espada. Ela deveria carregar um lupa. Eu não tenho uma espada com um lupa. Mayuri, animada, faz Lukaku segurar uma almofada de ufa. Os dados dele estremem enquanto ele resultantemente aceita a almofada. E ele claramente não sabe o que fazer com ela. A organização está agindo em Akiba. E ao fim de não perceber o sofrimento de Lukaku. Você é o Saki Mori que está vivendo em Yanabayashi. Você é o guardião que protege essa metrópole caótica, Miko do templo Yanabayashi, agora é a hora de cumprir seu dever. Entendem, Lukaku. Por isso, eu sempre me interrompe com você. O destino de esta cidade é você! O que é isso? Eu tenho. Ele está até considerando isso. Hahahaha! Com certeza! Você pode parar com essa risada vulgar. Eu posso ouvir ela lá da rua. É vergonhoso. Kruzan entra no laboratório com essa observação. Ela está chegando tarde, como se fosse uma executiva de uma companhia ou algo assim. Kruzan! 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 Meu Deus, quem está me vendo? Ahn... Agora mesmo eu acabei de ver dois caras lutando na TV. Acho que era um tipo de competição. Fiquei bem empolgado. Ei, você acha que eu iria... O quê? Você acha que eu iria aí prender numa... Que isso? Parece que vai pegar um chave de braço. Você luta Sambu, então você é mesmo uma assassina da organização. Ai, ai, ai... Kruzan! 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 Você chega tarde e ousa me assustar. Você ainda é considerada minha assistente. Eu não sou sua assistente. Não me faça repetir. Daí, Itaike de kiova só na onnanco omocha ni se te... ... e omocha ni se te... ... e omocha ni noってる. Catei da... ... e omocha ni se te... ... e omocha ni se te... De qualquer forma, você é terrível brincando com uma fraque no cente garota. Você não tem vergonha de si mesmo? Itaike de kiova só na onnanco omocha ni se te... ... da to? Você disse brincando com uma fraque no cente garota. Itaike de kiova só na onnanco omocha! Não reage cada mesmo detalhe, eu sou prometido. Isso mesmo, Cristina não sabe que Lukaku é um cara. Corrigida será difícil, então eu prefiro não dizer nada. ... e, por isso... ... de qualquer forma... Cristina... ... e a sua presença de Lukaku, ... e como se tornou a meta de trás do lado. Cristina, vai organizar o corpo de Lukaku, ... de cima para baixo desse jeito. ... ... não consegue fazer isso! Eu nunca estava fazendo isso! Cristina... ... o que é isso? Você acha que Lukaku é muito parecido com ele? Você acha que Lukaku é muito parecido? Cristian realmente ficou bem com o Lukaku, eu não acho. Isso é aquele cosplay que eu ouvi falar? Aquela parte da cultura japanimation, certo? Você está bem fofa. Fofa não pode ser. Os olhos do Lukaku se enchem cada vez mais de lágrimas. Por que você está chorando? Você é bem fofa, então deveria ser mais confiante. O Kirito não sabe, então não está fazendo isso de propósito. Mas acho que deixar as coisas complicadas para Lukaku. Mas deveria mudar de assunto pelo bem de Lukaku. Apesar de ser um bad scientist, eu também sou um perfeito cavalheiro. Eu pintei o meu cabelo para trás com os dedos. Lukaku! O que você quer? Lukaku, diga-me o seu desejo. Nuh huh? Essa é uma incrível mudança de assunto. Me diga Lukaku! Os pensamentos são gritos. E esse país é um país de Ness segregated. Mas a palavra onde a gente está na dentro, É uma energia de poder. Ah, escute, Lukaku, seus desejos podem se tornar realidade. O Japão é uma terra de grandes poderes espirituais, e ele reside em cada palavra que sai pelo Sampok. Você também é um líder do mundo do Otaku. Agora, você deve ter um desejo para a palavra. Agora que você se juntou ao mundo Otaku, você não precisa mais esconder seus desejos mais profundos. Opa, valeu aí pelo rostozinho. Diga o seu desejo de coração aberto e pelo caos que reine Akihabara Steins Gate irá realizar. O meu desejo? O meu desejo? Lukaku junta as mãos em frente e sua cintura e inclina levemente a cabeça para o lado. A sua bochecha fica um pouco rosada. Sua tímida inclinação inclinada aparência com o ladrão dos olhos para qualquer um que ouvis querer abraçado bem forte ou dar um beijo em sua teta. É realmente poderoso, sim. Eita. Bem... Se você não se perguntar, eu prometi nada aqui. Não há nada para se vergonha apenas proclama ao mundo. Eita. 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 Eu tô entendendo, esse mal-entendido é de um nível divino. Provavelmente por ser tão... convertido. Todos nós ignoramos o Daru. Quem não ignoraria o Daru? Lukaku coloca os olhos perto da boca e olha para baixo. O mesmo jeito é de um calor, confessando seu amor para um veterano, debaixo de uma cerejeira. Fofura demais, eu tenho que resistir! Eu quero ser uma garota! Sim? O quê? A cruz da primeira é reagir, a sua expressão é de completa confusão. Bem, isso é natural. Nem mesmo eu esperava por isso, então acidentemente ganhei o meu bom arraão. Eu... 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 Eu não gosto muito da minha aparência! Por que... Por que... Se... Se... ...se... 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 Então, ele não tem nenhuma confiança em si mesmo. Ele é mais bonito do que qualquer garota aqui. E ainda assim, ele não tem nenhuma confiança. Eu estou bem ciente do motivo para isso. Só porque ele é um cara. Espera! Espera! Espera, espera um segundo. Cruz começa a esfregar sua têmpora. Eee... O que ela disse? Meu assistente. Não, Cristina. Eu sou o seu assistente, nem me chamo Cristina. Você cometeu um erro grave. Não sei se você não sabe, Cristina. Não sei se você não sabe, não é? Isso é o seu olho que não está se solucionando. Ah, não entendi? Não, é claro que não. Como você poderia com pensamentos impuros tampando seus olhos? O que você quer dizer? Então, eu vou te ensinar. Você está aqui, Lukaku. Você disse que é uma mulher de Itaiku. Mas você chamou o Lukaku de frac inocente, garota. Ele não é uma mulher de Itaiku. É um homem! Mas ele não é uma garota, ele é um homem. Que tipo de piada é essa? O que é isso? Não é uma piada, mas sim a pura verdade quando escutam os egípcios, Akashikus. Cruz olha para o Dare Mayuri buscando ajuda, mas eles acenam com um olhar compreensivo. Conta o próprio Lukaku, ele está apenas olhando para o chão com vergonha. Isso é... Se você quiser me ensinar, vocês estão me trolando? É? Ah? É? É? O que o Okabe disse é verdade? Eu sou um homem. Eu sou um homem. Não sou um garoto. Não é assim que ele disse. Ele não é uma garota. Não foi o que eu quis dizer. Eu sei que é que a Kaku se conhece a frase de alguém tão fofo. Não pode ser uma garota. Então ela é uma chaneler. Lukaku. Eu sou um homem e o meu irmão. Eu sou um homem, então ela é uma garota. Eu sou o homem e olha. Eu sou um homem e o mulher, mas não não tem uma garota. Lukaku. Nós não vou negar. Eu não vou negar. Eu sou um homem ou mulher. Vem ao lado, vocês desejam também. Eu sou um homem e eu não resistem. E eu, não vamos negar o seu desejo? Ichiichi, não é só falar sobre nós, não é? Você realmente precisa ficar... trocando para nós? A Criestina, não capaz de acalmar... de se acalmar depois de descobrir a verdade, começa a tocar o seu próprio rosto e analisar o seu cabelo usando o espelho de cortar. A Criestina é um choque tão grande contra um homem mais semelhante do que você. Eu acredito. Eu sou uma mulher... não, não é... Eu não sou fofo, eu uso uma língua mais ruim. É minha atitude ainda pior. Isso é... É um nível de risco de 3 dias. Esse é o tipo de choque que eu poderia deixar alguém em culpa por uns 3 dias. Parece que ela está realmente deprimida. A Criestina também é fofa também. A Criestina é fofa também. Não precisa de furo. Eu tenho mais meia. Eu não tenho de me confortar, isso só faz eu me sentir pior. Que você pode de ver uma pessoa semelhante... Que você seja o único que está sendo forte. A Criestina... Que você ainda quer de ser uma mulher pronta. Você ainda é jovem. O que é isso? Admitindo seus erros ao primeiro passo, vai se tornar mais forte. Você pode, algum dia, se tornar mais plente da mulher, aquele estilo. Sem vida jovem. A gente perguntou alguma coisa. A gente perguntou alguma coisa. Eu retiro o que eu disse, você é uma todo teimosa que você recusa a recarar a realidade. Uruçai! A gente vai dizer! Ah, cala a boca, eu não quero ouvir isso vindo de você. Ah, eu sinto muito, eu não deveria ter dito nada. Lukaku se curva por algum motivo. Seus olhos estão vermelhos e inchados. Como um garoto à beira de chorar, Kurosu e eu não temos escolhas além de discutir. Bem, eu quero pegar minha confiável câmera digital. Não tem que não tomar isso numa sessão de fotos, eu sou perpetido. Senhor, eu quero ser um alto-angler. Anzai, senhor. Eu quero ser um alto-angler. Mas ainda assim eu perguntei o desejo de Lukaku apenas por capricho. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Então é assim que Lukaku pensa de si mesmo. Mas... Mas... Lukaku... O seu desejo... Onde é que eu quero ser? Lukaku consegue você falar sobre o seu desejo. Se ele realmente é realmente inspirado, então uma operação de sexo é a melhor maneira. Jogando pela aparência dele, Lukaku poderia se tornar a estrela da comunidade LGBT de Tóquio. Não, ignora isso. Ele poderia até mesmo se tornar uma serividade da televisão. Por exemplo... A noite... 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 Sabe essas histórias em que um homem magicamente se transforma em uma mulher de um dia para o outro? Algumas vezes eu queria que isso acontecesse comigo. Ahahahah... Eu queria que isso acontecesse comigo. Você é estúpido, não é? Você é estúpido, não é? Parece... É... Para com esse seu olhar fofo de cachorrinho. Você é aquele estilado de um certo famoso comercial. Ah... Lukaku... Kawarine... Lukaku-kun, você é tão fofo. So... So cute... Tão fofo... Parece que a cruz também foi adigida pela fofura do Lukaku. A fantasia reveladora que ele está usando não está ajudando. A qual meu grau só serve em um vaso de puro moe. Então você morre. A parte de sua senhora que depois disso você sentiu a vontade e resistiu de realizar qualquer desejo do Lukaku. Mas como Lukaku disse, vai ser difícil encontrar uma boa e simples solução para o seu problema. Então... Kurizo limpa sua garganta. Ah... Isso me lembra uma coisa que eu ouvi um dia. A explicação é incrível. Aqui está, isso aí! A explicação é incrível. O肉 faz muito tempo, o homem faz muito tempo. O野菜 faz muito tempo, o homem faz muito tempo. O野菜 faz muito tempo, o homem faz muito tempo. E é uma questão. Tem um ditado que ele diz que você vai ser um menino se comer bastante carne durante a gravidez. E você vai ter um menino se comer bastante vegetais. Eu não acho que é assim que funciona, mas tudo bem. O que é isso? Minha fonte? Minha fonte é... Minha fonte é Minha fonte? Eu vi isso na internet Claro, tá na internet, né? É por tarde Então é assim que você me responde com a sua parte Na... O que você está falando? De qualquer forma, parece bem suspeito De qualquer forma, parece bem suspeito Eu não sabia Então, a mãe da Mayushi A mãe da Mayushi A mãe da Mayushi A mãe da Mayushi Sério, eu não sabia disso Então as mamães da Mayushi e da Mayushi Comeram bastante vegetais Meu Deus, ela não sabe como funciona Apesar que a Mayuri está impressionada A Mayushi é apenas um Jússi carágue no 1º Então A Mayushi A Mayushi A Mayushi A Mayushi só come frango sobroso número 1 Então ela vai ter um menino no futuro Olha, você vai ter um problema de saúde Pelo menos isso eu te garanto A Mayushi A Mayushi A Mayushi A Mayushi A Mayushi A Mayushi Somos e que eles Vão serão mulheres A Mayushi E quantas pessoas permitidas Que se viviam de casa Se essa teoria fosse verdade Eles teriam muitos homens E não teriam mulheres o suficiente Dizem que A Mayushi A Mayushi Eu nunca teria chegado tão longe Eu não disse que era verdade Eu disse que era verdade Eu não acabei de lembrar Não tem nada de se sentir. Não tem nada de se sentir. Eu não tenho nada de se sentir. Que isso? Não tem nada de se sentir. O que você quer dizer? O telefone do microondas? 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 Ele consegue dizer se você vai ter um menino ou uma menina? Claro que não. Ah, é mesmo. Parece que a Cruz não entendeu. Eles não acham de gênero à toa. O telefone do microondas? O telefone do microondas? O telefone do microondas? Pode ser um cara que eu viro no meu amido. Os carregos são carregos. É isso aí? Você tem um cara de gênero. É o que tem que ir ao longo do microondas? É algo que eu gosto. Mas eu acho que tem que ser um cara de gênero. Eu acho que é um cara de gênero. E eu acho que tem que ir ao mesmo tempo. E eu acho que é um cara de gênero. É bom tentar. Isso é... bem... Agora, você vai fazer isso, Cristina. Eu já sei, né? Você é um grande especialista de matemática! É muito difícil esconder atrás da sua fachada de uma garota, Cristina. O seu destino é seu nome de matemática. Já que você é amante dos experimentos. Quem é um especialista de matemática? E o que você chama de matemática? É diferente? Estou errado? Não... Não é diferente, Cristina. Não, mas... Eu tenho certeza. Um, 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 um... Se você fizer o seu experimento, o que vai acontecer? Espera, cara. O que você vai fazer com esse experimento e tivesse sucesso? O que você vai fazer com esse experimento? O que você quer dizer? Porque... O seu sexo de Lucas realmente mudou. É verdade. Se o seu sexo de Lucas realmente mudaram. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas... Se o seu sexo de Lucas realmente mudaram... Não sei o que os 16 anos da vida dele vão mudar também. É isso que eu quero dizer. Quem vai ter a sua responsabilidade? Então quem vai ter a sua responsabilidade por isso? É... 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 Eu não sei bem, mas... É... 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 Bem... Eu não entendi muito bem, mas se utilizarmos esse método pode ser que eu vire uma garota saca? Se você quiser... É... É... Eu quero tentar... É... Então eu quero tentar. Então eu quero tentar. Por favor, mestre. Fala por favor, mestre. Ele curva a cabeça para mim. Maiuri... Maiuri... Qual a sua opinião? Maiuri, qual a sua opinião? Hum... Hum... Se o Lucas é uma garota de mulher... Se o Lucas é uma garota de mulher... Se o Lucas virar uma garota, teria que chamar de Lucachan. A Lucachan vai vestir a fantasia da Mayushi. Pera aí, isso é uma outra história. Meu Deus, a Mayushi... Ela não pensou muito bem, cara. De qualquer forma, não parece que a Mayuri tem alguma objeção. É uma decisão. Então, Lucachan. Eu vou te chamar de Labo Man 006. Então está resolvido, Lucachan. Eu te nomeei o Labo Man 006. É? O telefone de micro-ondas é o salário mais importante do nosso laboratório. Para poder usá-lo, você deve se tornar um Labo Man 006. Ah, certo! Na verdade, eu sempre quis ser um membro do laboratório. Será? Você deveria ter um jeito! Eu não tive coragem, e como eu disse, eu não sei nada sobre gadgets. Não sei nada, não sei nada. Porque, né, Mayuri também é muito legal. Isso não é algo para se orgulhar, Mayuri. Então, Lukaku deve se tornar um lab-man a partir de agora. Alguma objeção? Curso, levanta a mão. Eu quero dar o meu número para o Urushibara-san, para que eu possa deixar de dormir. Eu não sei nada. Eu não sei nada, mas alguém? Hum... Então, Lukaku será o lab-man número 006. Agora, eu vou dar o lab-man para o lab-man. Para o lab-man para o lab-man para o lab-man. Muito bem, Lukaku é oficialmente o lab-man número 006. Portanto, jure lealdade ao laboratório e detique toda a sua força para enriquecer os assassins. Hã? Hãi? Eu sou muito feliz. Sim, eu estou... eu vou... eu sou tão feliz. Então... então, vamos começar a experimentar. Então, vamos começar imediatamente a experimentar. Espera. Eu repetidamente percebo que... me fez bater a minha testa nesse animo. O que é isso? O que é isso? Lukaku agora é 16 anos. O que é isso? Lukaku, você tem 16 anos, certo? É... é... sim. É... sim. O que é isso? O que é isso? Para poder perder a mão do Lukaku. E para a mãe do Lukaku, que como os vegetais, nós precisamos enviar um e-mail para ela. É... 10 meses antes do Lukaku nascer. Isso significa que temos que enviá-lo para 1992. Quando os celulares se tornaram popular no Japão? Hum... Parece que a Cruz e o Daru entenderam. Daru vai procurar no Google. 96 anos. Parece que os produtos são mais rápidos. Por volta de 1996, essa função de e-mail foi implementada até bem depois. Ou seja, quando o Lukaku nasceu na época do ano do Lukaku, o portão não se tornou um telefone. Então, no ano que o Lukaku nasceu, a maioria das pessoas ainda não tinha um celular. A mulher do Lukaku ainda não tem um telefone. Se não tem um telefone. Se não é isso, eu não tenho um telefone que me enviar. Ah, mas Lukaku pode não ter tido um. Nesse caso, ela pode não ser capaz de receber o de-mail. Ah, eu sei... Mas não podemos fazer o experimento. O rosto de Lukaku sem tristeza. Eu cruzo o braço e começo a pensar. Alguma forma de receber o e-mail. Em uma era onde os celulares não eram populares. Ah, um por e-mail? Não, não dá pra ter a mensagem de energia mais velhada do Lukaku. Como é que não podemos modificar para enviar algumas ondas loucas ou algo assim? Não, não há tipo isso, nem sprechen de energia mais velhada do Lukaku. O que é isso que é? Mas que Delícia é que ele não tinha zua... O que é isso que você tem muita tração. Um... 대ção... Um... 대ção?! Doce que é muito legal. Um... Um... Um descoçado que apenas os garotos e todas os garotas que conseguem receber. Porque, as garotas que, eles só falam coisas que ninguém entendem. É perfeito. O que você está fazendo é o seu sangue, não é? Tudo bem! O que você está fazendo é o seu sangue, por favor! Então, então... Você não pode colocar uma carta em uma cápsula do tempo e entregá-la? Então, não é o passado, eu vou ir para o futuro. Ah, isso seria para o futuro, não para o passado. Super... Ah... Meu Deus do céu... Já sei, que tal aquela coisa onde você é atingido por um raio e vir uma garota, como em quadrinhos e animes antigos? Porque o Brasil é muito efetivo. Ah, não tem sentido de fazer experimentos se não usarmos o de-mail. Não perca o foco. Então... Ah, não tem sentido de fazer experimentos. Nós podemos construir um foguete que é sete a velocidade da luz ao quadrado. E então essa imensibilidade revertiria o fluxo do tempo ao caso. Não tem sentido de fazer experimentos. Você também esqueceu do... Telefone do microfone. Você também esqueceu do... Você também esqueceu do... Telefone do microfone. Não tem sentido de fazer experimentos. Não tem sentido de fazer experimentos. Ah, todos vocês são inúteis. Esse laboratório é uma desgraça. Então... Deixou IQ 170 no raio no cérebro. 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 Dian, por favor. Muito bem. Então vamos ouvir o Rony, que é uma insana médica científica com o QI-270, cujas células cerebrais são convidados por todo mundo. O Cono, seu plano é genial. Hum... A Tira a mania em sangue, então eu falo. Ah... A inspiração ... aparece nos cantos do meu cérebro. A Mare uma espiração ... E a mente do quando ele faz isso? Sim, minha inspiração natural de Medicines está presa a explodir. Eu me lembro. Já sei... Todos os olhos se focam em mim. Com um grande sorriso eu digo E se nós não pudermos enviar um para um celular Então vamos enviar um para um pager